Oi pessoal, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é domingo. Ai, dia de preguiça, né? Temos um monte de roupa aqui que a gente estendeu ontem. O André tá aqui, ó, comendo brócolis gelado. Vocês têm noção disso? Meca, gelado não vai não. Vou gravar aqui o domingo pra vocês, a gente vai lá na minha mãe, ver se dá pra continuar a reforma lá do... Só que agora a gente vai fazer a parte de fórum, só só pra vocês, tá? E falar também pra vocês que, ó, a gente dormiu aqui na sala e foi terrível. A minha mãe dormiu aqui, minha mãe dormiu no sofá porque ela preferia dormir no sofá, gente, é terrível. Eu tive que descer e dormir aqui quando é no colchão, que é dessa finura, péssimo. E o André desse tamaninho, pequenininho, me espremei a noite toda, mal consegui dormir, foi terrível, foi terrível, foi terrível. E é isso, eu vou pedir pra você, se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo e não esquecer de deixar o like, gente, que ajuda muito na ligação do vídeo e bora pro vídeo. Hoje eu resolvi passar um pouquinho de reboco na cara, né, gente, por isso que tá meio diferente. Aí tá tudo bagunçado aqui e agora eu só vou dar uma organizada aqui pra poder tirar o colchão do chão, dobrar as cobertas, aí já vou levar o colchão também, é tudo da minha mãe, já vou aproveitar e já vou levar, a verdade, e pra gente poder ir pra casa dela. Aquelas roupas ali eu vou estender só quando eu chegar, porque eu estendi ontem à noite, que eu lavei, né, pra deixar a casa toda organizada, então quando eu chegar eu arrumo. Agora é só organizar aqui. E aí 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 Bom, gente, já organizei aqui, já coloquei tudo num lugarzinho certinho, Essa bota aqui a gente vai levar porque tá meio chuva, meio sol, o tempo tá estranho e tem que pôr no sol e a gente vai levar pra pôr lá, porque se começar a chover a gente já consegue tirar. Vou levar o notebook, essas coisas da minha mãe e o colchão já vão colocar dentro do carro, por quê? Porque eu vou subir vídeo pra vocês hoje. Vou começar a testar vídeo de domingo pra ver se vocês gostam, pra ver se é bem recebido. E é isso, bora lá. Eu não sei me maquiar muito bem, mas quando eu passo alguma coisa, tô levando o estalho, quando eu passo alguma coisa na cara dá uma diferença boa. E aí Amor, abre aqui pra mim. E eu que vim pra ver a sorte, vou abrir o carro. Vai, rua! Vem pra cá, rua, você deixa o cachorro maluco. O André abre o portão e fala pro cachorro sair daqui a pouco. Vem pra cá, entra. Você tem que descer um pouco o carro, não. Tá colado ali. Agora falta o colchão e o colchão tem como levar vocês comigo, peraí. Agora é só trocar a água dos meus filhos. Pensa nos cachorros que bebem água, gente. Mas é muito agitado. Cansa que se não é beleza. Depois o colchão tem um pouco de água deles e ele já vai lá pra mãe. Porque olha o tempo, como eu falei pra vocês, ó. Parece que tá nublado, meio nublado, meio querendo sair sol. Tomara que não chove, porque... Pra mexer com um reforma, essas coisas na chuva não dá, né? Então é isso. Vou pôr a água deles aqui. Ih, partiu. Chegamos aqui na minha mãe Maria do bairro, vai estar. Dá oi, Maria do bairro. Vocês vão vir uns gritos aí atrás da minha tica, que tá atacada. Dá a chave aí pra me abrir pro André lá. Peraí, amor, vou abrir pra você. For Tony. Gente, a gente tá aqui reunido. A Denise, ela é muito simples. Isso é irmão mais novo, essas coisas, né? A Janete chegou. Dá oi, Janete. Oi. Dá oi, Mari. Oi. Vem mostrar a sua franja nova. Vem mostrar a sua franja nova. Você gostou? Já veio agora aí. Eu tô falando quanto a menina chegou aqui. Meu irmão. Ela ficou com a mãe dela, foi super fuma nela. Mãe, você vai me levar? Gente, você já assistiu o vídeo da Mari pequenininha aqui quando a gente tava lá na árvore de Natal? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Né, amor? Ela tem que trabalhar que tem menino hoje. Muito celota, muito celota. A André tá tentando avançar o passarinho aqui, ó. Ela disse que ela tá aparecendo. É a minha mãe? Porque aqui tem um monte, ó. Olha o tanto aqui, ó. E a gente tá discutindo aqui sobre os quadros, ó. Essa é a parede da minha mãe e a Denise tá com os filmes porque tem muita foto. o menino tem um quadro decente dela. Ela deixava com 100%. E aí o tempo tá de chuva. A André olhou na previsão do tempo. A André olhou e parece que vai chover 6 horas, né André? 8 horas. Tá mostrando as tuas. O do André mostrou as 6. Aí tá no dilema. Porque se mexer lá em cima e chover, perde material. E aí nós não sabemos. Gente, mudaram de panos. E vão mexer lá em cima. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Ai! Gente, tô me aventurando aqui. A escada tá podre. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, é aqui em cima que eles vão mexer. Tá vendo, ó? Tem esse negócio aqui que o André vai passar. E às vezes chove, fica empossado as coisas ali. Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês a escada que eu subi, gente. Isso aqui tá um perigo da pega. Ai! Meu Deus! Eu gosto de aventura, mas isso aqui é um risco de vida. Gente, olha essa escada. Não tem esse degrau. Não tem o degrau de cima. E tá meio frouxo, sabe? Ó, ó. Agora a gente tá aqui fazendo almoço pra gente comer. Enquanto nós vamos trabalhar lá em cima. Na minha mãe, minha mãe sempre tem louço na pia, né? É. Aqui é a casa da arroceira. Das bagunças. Fazendo macarrão. Esquitando arroz. E ó como que ficou aqui o sementinho que nós fez. O cimento não. Não fala. É o reboque, né? Depois vai terminar esse aqui ainda. Deixa eu mostrar desse lado aqui que tá menos sem coisa. Olha como que ficou bom. Aí já secou, óbvio, né? E aí depois a gente vai pegar a massa corrida, vai lixar. Quer dizer, vai lixar. Vai tirar todos os pregos, tá vendo? Não hoje. Hoje os meninos vão fazer lá em cima. Marinha tá ali jogando. Né, Marinha? O André fica me chamando toda hora. Ó, a gente tá aqui. Ah, deixa que eu coloco pra você aí. Você mexe? A gente tá aqui fazendo secatop. É, mas... Ela já tá fumando a parte errada já. Por quê? Não pode pôr água. Ah, mentira! Aquela parte lá a André já fez com o Júnior. Só deu aquele tantinho ali. Agora eles vão fazer aqui. Lá é a sala. E aqui embaixo é a cozinha da minha mãe. Ele falou que só vai passar esse produto hoje. Não vai fazer o cimento. Porque não vai dar. Então... É tudo aos pouquinhos, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Quando a gente vai terminar essa reforminha. É tudo. Ela tá bem pescoço, Bel. Olha aqui o pescoço aqui, ó. Olha aqui o pescoço aqui, ó. Hora do Jebo é assim. O Gini falou bem assim. Olha que a carne, gente. Eu gosto assim, ó. Gostou de batata. A Janete tá de Regina, ela falou, gente. É, eu tô de Regina, gente. Ah, essa daí é a entradinha dela, que eu sei. Não, hoje, 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 eu sou do direito de comer, porque não tem salada. E tem salada direto? Não, em casa tem salada. Na noite eu comi uma tapioca. A casa da mãe é de comer, eu não sou do regime mesmo, né? Você murchou. É, a saia que eu comprei. O André já comprei na Bahia. Eu ia gravar pra vocês, andei almoçando, só que ele bebe e é bonito. Então, ele já almoçou, né, César? Eu vou comer de novo, gente. Pode ficar em paz, vocês vão ter. Gente, tá ligada. Denise comprou um e-dê-da com ele que eu gravava. Você quer, amor? Qual que você quer? Escolhe. Eu, X. Ih, qual que é isso? Qual é esse aqui que tem manguinho, ó? Esse gostosinho lá. Ó. Eu vou comer um pouquinho. Você quer mesmo? Vamos falar. Prova, vê se você gosta. Que que é super gostosinho? Que pino. Não é outro. Eu gosto dela. É difícil. É difícil. É uma missão mesmo é que tem pino. Eu falei quando ela entra, ela vai ter um grande. Vai ter uma beca de cebola pra mim. Olha a ideia. Já. Tem um belo no fuxi também tem cebola. Brinda. Parece uma beca de cebola. Mas tem que brinda. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. É doce. Ele é gostoso e a diferença dele é o pepino. Você quer, amor? Não, não tem foco de cebola. Não? Isso aqui é doce. De foco de cebola? Não tem foco de cebola. Esse é frito, eu acho. É. Esse é o pepino. Esse não é gostoso. Dá um pouquinho. Deixa eu comer esse negócio aí, não. Esse é bom. Gente, vim finalizar o vlog pra vocês. Nosso domingo é simples. Espero muito que vocês tenham gostado. Gravei um pouquinho de cada momento do dia, né? A gente não fez muita coisa. Quer dizer, a gente fez bastante coisa, mas... Né? Ficamos também metade da tarde aí de preguiça. A gente voltou pra casa e fomos assistir filme e tal. O André entrou lá pra dentro e foi tomar banho. E eu vim finalizar o vlog pra vocês pra eu poder já começar a editar. Porque eu quero postar vídeos dia sim, dia não. Ou, se não, no máximo, mínimo três vídeos por semana. Pra gente engajar, pra gente estar sempre perto. Porque a minha rotina é simples e vocês falam que gostam. Então, eu tenho o maior prazer do mundo de vir mostrar pra vocês, tá? Vou pedir pra você, novamente, se você for novo por aqui, Seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Segue a gente lá no TikTok, no Instagram, tá bom? E também, deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Porque ajuda muito, muito na divulgação do canal. Pra o YouTube entender que você tá gostando, interagindo, tá bom? Deixe seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!